Eu quero ver o Comissional de Galdi, através do assessorismo de cultura. Só lembrar o público que os nossos jurados, eles analisam a banda, a música, a letra, eles têm lá os critérios que eles analisam, independentemente de qualquer comentário que eu quiser, tá bom? Eu sou apenas o apresentador, o animador aqui no palco. Minha opinião aqui, comentários, brincadeira, que eu vou dizer com a galera, e não influenciam nada, nada, nada a opinião dos nossos jurados. Agora com a música, herói ou vilão? Autoria de Ramones Cunha, Diego Pilarães e Dô Garcia, representando o Claudio. Boa sorte, meninos! Boa sorte, meninos! Boa sorte, meninos! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.